Valeu, Kelly Borges, valeu pelo registro. Agora a gente já vai pra Blumenau. Cadê Moisés Stucker? Ele tá lá no posto de gasolina. Oi, Moisés, qual é que tá o preço de combustível aí? Olha, Márcia, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Dá até medo de chegar nesse lugar aqui conhecido como posto de combustíveis. Mostra aí, né, Adriano? Porque a sensação que a gente tem é de que a gente tá sendo assaltado, né? Porque cada enchidinha de tanque aí vai pelo menos 300 reais agora, né, Márcia? Chegou com tudo aqui em Blumenau, sim, o reajuste no preço dos combustíveis aqui na cidade, viu? Na semana passada, só pra você ter uma ideia, a gasolina tava custando 4 reais e 79 centavos aqui na cidade. Hoje, o preço aí varia entre 5 reais e 9 centavos, 5 reais e 19 centavos. A gasolina aditivada já chega aí na marca dos 5 reais e 39 centavos. Com certeza, né, Márcia? Um reajuste muito alto aqui. Vamos ver a opinião aqui do pessoal que tá abastecendo aqui nos postos de combustíveis. Bom dia, amigo. Ao vivo pra todo o estado de Santa Catarina, o que que achou aí da alta do preço dos combustíveis? Bom dia, é um absurdo. Um absurdo. Pra nós que trabalhamos com aplicativo, tá um absurdo, tá? Os donos de postos aí podiam botar a mão na consciência aí e ajudar a população aí, porque literalmente tá um absurdo, tá? A gente não precisava tá pagando o preço que a gente tá pagando hoje. Você trabalha com aplicativo, abastece bastante e sentiu bastante diferença no teu bolso já? Bastante. Bastante. Literalmente bastante. Difícil tá aí, Márcia, a opinião do pessoal aí, né, que abastece nos postos de gasolina. Só pra gente ter uma ideia, desde o dia 1º de janeiro, a gasolina já subiu 35% e o diesel 28%. Márcia, o diesel aqui tá sendo comercializado a R$ 4,19. Realmente o pessoal tá bem assustado aí com o aumento nas bombas, né, do preço de combustível. E aqui não deve ser diferente aí de Florianópolis, né, porque o preço realmente é basicamente o mesmo, né? R$ 5,19. Com certeza pegou muita gente aí de surpresa, muita gente desprevenido. E aqui, essa foi a opinião, né, de um motorista, depende do carro pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, é motorista e aplicativo e realmente tá assustado, né, com o preço da gasolina que disparou, né? De R$ 4,79 pra R$ 5,19 e com certeza vai fazer muita diferença no final do mês, né, a despesa dele vai aumentar aí bastante, Márcia. Essa é a realidade aqui da cidade de Blumenau. Volto com você aí no estúdio.